Fala rapaziada, beleza? Como é que tá as coisas aí? Tudo certo? Por cá também tá tudo certo. Galera, seguinte, o pessoal fica muito na dúvida aí, como diagnosticar defeito do seu câmbio, cara? Como diagnosticar defeito do seu câmbio? Manual, vamos falar do manual, outrora nós falamos do automático, assim que aparecer um automático aqui, um automatizado, tá? Porque a gente fala automático, mas na verdade ele é automatizado, então assim que aparecer um automatizado a gente fala sobre ele, mas vamos falar do manual, né? A gente tá com câmbio ZF16S, 1650, desmontado aqui, esse câmbio saiu no FH, por sinal, a configuração desse aqui, tá no FH, saiu no FH, No 1935, no último 35 saiu, no 38 saiu no IVECO, Eurotec e saiu, cara, não lembro mais, eu acho que no NH também saiu, tá? O pessoal fica com muita dúvida da seguinte forma, meu câmbio tá dando barulho na quarta, um exemplo, né? Na quarta e na oitava, ah, meu câmbio tá dando barulho na terceira e na sétima, eu já vou explicar pra vocês como diagnosticar o problema. O meu câmbio tá escapando quando eu coloco primeira, quando eu coloco primeira, segunda, terceira e quarta tá escapando. Lembrando que é nesse câmbio 4 e 4, tá? O câmbio, por exemplo, VT, que é 3 e 3, o princípio básico é o mesmo, mas muda algumas coisinhas na forma de diagnóstico. No câmbio da Scania, por exemplo, mesma coisa, tá? Aí você tem que saber diagnosticar isso aqui. Então vamos lá, no caso desse aqui, tava dando barulho na quarta, na terceira e na sétima, tá? Na terceira e na sétima, vamos fazer a avaliação aqui, ó. No caso aqui, ó, trabalha primeira e ré, segunda e terceira. Olha aqui, ó, a terceira dele quebrou, aí quarta e aqui, ó, não é a quinta, aqui é a engrenagem da constante, tá? Faz reduzida e simples, entendeu? Beleza. Até aí vocês entenderam. Então, deu o BO aqui na terceira. Aí, quando você transfere a caixa, passa pra caixa leve, aí o BO passa pra sétima, porque aonde é a primeira, vira quinta, sexta e sétima. E oitava, tá? Aqui embaixo aqui é a oitava. Então, aí passa pra sétima. Mas como que muda duas caixas dentro de uma caixa só? Dentro de um câmbio só? O pessoal também fica muito nessa dúvida, eu já vou tá tirando essas dúvidas aí. Quando a galera fala que muda, por exemplo, aqui, terceira e sétima, quem é responsável é essa senhora aqui, ó, que é a seletora. A seletora, nada, 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 funciona como um redutor de torque. Exemplo, ou redutor de velocidade também, dá pra se chamar assim. Ou multiplicador de torque, dependendo por onde você for olhar. Exemplo, quando você aciona ela, que acione essas engrenagens, ela reduz as voltas do cardan. Então, o caminhão vai fazer menos força pra arrancar com mais peso. Ela fica mais forte. E quando você tira ela, né, que aí fica diretão, o caminhão fica mais leve. Então, ele passa pra caixa alta, que o pessoal fala. A caixa simples, a caixa alta. Então, o que que acontece? Você pôs uma primeira lá. No caso do câmbio, aqui, conjunto de engrenagens, você pôs uma primeira, ou pôs uma quinta. Quem determina se tá em primeira ou quinta, é a seletora. Se ela tá acionada ou não. Se ela tiver acionada, ela vai tá em primeira marcha. Se ela não tiver acionada, ela vai tá em quinta marcha. Entenderam? Então, ela, ela que responde isso aí. Se o seu caminhão, por exemplo, tá escapando as marchas quinta, sexta, sétima e oitava, você tem um problema na seletora, tá? Aí, você pode ter o problema do pressionador desse eixo, que é esse eixo aqui. E você pode ter o problema dos pressionadores do garfo que vai aqui dentro. Certo? Ou, se o seu caminhão faz barulho e somente encaixa baixa, ou seja, primeira, segunda, terceira e quarta, você pode ter um problema na seletora. Pode não. Certeza que o problema é na seletora. Entendeu? Então, você tem que entender isso aí. E também pode ser problema nessa caneca aqui, que faz escapar também. Se ela não tiver vedando legal. Então, pode ter um problema aqui, nessa caneca. Então, vocês pegou a ideia, né? Você tem um problema na caixa baixa. Ou seja, primeira, segunda, terceira e quarta de barulho. Pode ser que, se tá escapando, né? Você bota a caixa alta e ela começa a escapar. Escapar é um problema aqui na seletora. Escapar pode ser parte dos pressionadores aqui, do sincronizado, dos pressionadores ou cachorrete. Ou a parte pneumática. Se tá fazendo barulho, pode ter quebrado esse prato, pode ter quebrado esse outro prato, esse anel de aço, perdão, esse prato ou alguma engrenagem dessa aqui que faz isso, tá? E como que é feita a transferência de força dela? É através dessa senhora aqui, ó. Ela trabalha aqui no meio, ó. Que é encaixada no eixo entalhado. Ela é encaixada no eixo entalhado. Aí ela engata, aciona as engrenagens ou desaciona as engrenagens. Vira aí um câmbio direto, né? No caso. Se fosse o problema da reduzida, a reduzida já é um problema diferente. No caso, se quando o arranha pra reduzir, por exemplo, se arranha pra reduzir, o problema tá nesse sincronizado. O sincronizado da constante, quarta constante. Por que quarta constante? Aqui faz parte reduzida e aqui faz parte quarta. Entendeu? Então, esse sincronizado, ele trabalha no eixo piloto. E se for simples, é na engrenagem do eixo piloto. É muito simples. Ah, tá escapando. Aí você tem um problema nos pressionadores do eixo piloto. Aí você tem que descer o câmbio. Que é caso diferente da seletora. Na seletora, você pode dar manutenção na seletora sem necessidade de descer o câmbio. Você consegue descer somente a seletora, tá? Na reduzida não. Porque você tem que... Como ela é no eixo piloto, você tira ela por cima. Tira a tampa de cima, a bomba de óleo, a capa seca e tira a reduzida, tá? Na hora que a gente for fechar, eu vou dar algumas dicas. Não perde, não saia do canal, se inscreva aí, curte, compartilha. E dê aquela força pra gente com o cupom MGDISO lá na loja do mecânico. Você tá encontrando as melhores peças, as melhores ferramentas pra mexer com câmbio diferencial. Com tudo que você quiser. Beleza, rapaziada? Então, no próximo vídeo eu vou trazer umas dicas de montagem e de regulagem desse câmbio. Que é muito importante pra quem quer conhecer como funciona seu caminhão. Ou pra quem quer, pra quem atua no segmento. Beleza? Aquele abraço e tudo posto aqui é com Fortaleza. Já se inscreve, curte, compartilha. Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho